Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro, você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, gente, aqui embaixo. Deixa o like no comecinho do vídeo. Comenta o babado, porque esse é fortíssimo. E também compartilha. Para falar da recém-casada, gente, é... Ela resolveu contar a verdade. Oh, logo ela, que quando cogitaram a possibilidade dela estar casada, ela disse que era mentira. E que as pessoas que compactuavam com a mentira eram filhos do chifrudo. É, gente, a mulher ficou uma arara lá nos rios do vídeo dela. Ela ficou muito chateada, gente. Se vocês acompanham, a Fran sabe que ela gosta de dar uma... de politicamente correta. Aquela pessoa que é muito religiosa. Pois é. Logo ela, que fica sempre querendo dar lição de moral em todas as pessoas, casou em segredo. É, gente, isso mesmo. Ela veio num vídeo, agora há pouco, dizer que noivou e casou. Bom, e quem já não sabia disso, não é mesmo? Pois é. Indícios aí, até de alguns meses atrás, já demonstrava que Fran Adorno não estava sozinha. E hoje ela veio, inclusive, mostrar a aliança grossíssima no dedo e dizer que tudo fluiu, tudo aconteceu naturalmente. E como sempre, né, gente? Colocando a culpa no nosso Criador. É, porque o povo de hoje em dia é tudo assim. Ah, porque Deus fez, Deus quis, Deus isso. Colocando responsabilidade nas costas do Criador depois de já termos criado. Eu acho isso, gente, sinceridade, um absurdo. Obviamente, Deus sabe o que é bom pra gente. Ele escolhe cada coisa que vai acontecer em nossas vidas, antes mesmo de já estarmos no mundo, ainda no ventre de nossas mães. Ele sabe de tudo. Mas é um absurdo a pessoa mentir descaradamente e ainda vir com várias lições de moral a fim de tirar o corpo fora. E dizer que praticamente só está casada porque Deus quis. É, gente. Sete ou oito meses depois de Edmilson ter partido, Fran Adorno já está com a cama quentinha do lado de outra pessoa. E vocês, o que acham disso tudo? Será que isso foi muito cedo ou até tarde? Porque há algumas pessoas que dizem que é tarde. Já poderia ter casado há muito tempo. Outros ainda nem sabem formular uma resposta porque acham isso tudo um absurdo. E vocês, qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.